Música arrasou o plástico querida oi como é a Riana a Riana oi, gente, tem a bola oi, gente, tem a bola oi, desculpa oi, desculpa oi, desculpa oi, desculpa agora Agora gira Não Pá 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 Tchau, tchau. Ei! Pra frente. Aí, mas olha essa coisa, ela foi pasta vaca, né? A transtância ali. De novo, de novo! Uhul! Ó, tô quase entrando. Nossa, que cê. Cadê a matéria? Paga a matéria! Paga a matéria! Chaco fecha a hora!